A gente tem que falar sobre esse caso, sobre esses casos. Eu fui investigar mais a fundo essa história e eu descobri que uma a cada três mulheres já sofreram violência na hora do parto. Desde xingamento, desde desacreditar a paciente até feri-la fisicamente. E pasmem, quase 50%, quase metade das gestantes atendidas pelo SUS sofreram algum tipo de violência. Esse caso é sério. Eu fiz um chamado aqui para que minhas telespectadoras me mandassem relato. Enquanto a matéria estava no ar, eu comecei a ler, eu tive que parar. Eu tive que parar, porque eu tinha um misto de tristeza, de dor. Eu falei, se eu continuar lendo, vai voltar a câmera para mim, eu vou estar chorando. Porque tem relatos aqui de mulheres dizendo que era o momento de maior expectativa da vida. O momento mais aguardado por uma mulher, que é gerar um ser dentro de si. Após nove meses, colocá-lo no mundo. E a mulher tem todo o cuidado. A mulher olha o que come, onde pisa, onde vai. As mulheres não vão a lugares barulhentos para não incomodar o bebê. Aí chega na hora de nascer, o médico com pressa, por causa do fim do plantão. Um médico chateado, porque houve, sei lá, atraso no pagamento. Ou porque teve que fazer hora extra, porque o companheiro não veio para fazer a troca de turno. Aí ele vai lá e acelera. Não, bora, bora, bora. Eu já vi muitos casos como esse, gente. Muitas denúncias. E aí, xinga a mulher. Agride a mulher. Faz manobras que foram extintas. Tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Organização Mundial da Saúde, sem o conhecimento da mulher. É uma violência contra o corpo feminino, no momento em que elas precisam ser abraçadas. Olha, a Fernanda Trigueiro, que fez a reportagem, tem mais informações ao vivo sobre esse triste retrato da saúde pública no Brasil. Ela está com uma professora de enfermagem e especialista em saúde materna. Fernanda, primeiro, parabéns pela coragem de ir atrás dessas histórias, atrás dos números e mostrar essa realidade para o Brasil. Agora eu vou deixar a bola com você para trocar uma ideia com a nossa especialista, que vai passar mais informações sobre essa situação. E daqui a pouco eu quero ainda ter a oportunidade de dar voz a essas mulheres que me mandaram mensagem. Fica à vontade, Fê. Obrigada, Darlison. Realmente, foi muito difícil ouvir a realidade dessas mulheres e a luta delas agora, a partir desse momento, também é uma luta de todo o jornalismo do SBT, de todo o nosso departamento. Darlison, eu vou conversar agora realmente com a doutora Inês, que é uma doutora especialista em saúde materna e infantil. Doutora, os casos são graves, são diversas denúncias, são violências psicológicas. E também violências físicas e casos de homicídio. Em relação às diretrizes nacionais de assistência ao parto natural, em que a própria Secretaria Estadual de Saúde diz que respeita essas diretrizes, queria que a senhora explicasse para o nosso público quais são essas normas e o que isso tem a ver com esse tempo de espera ao parto normal. Isso seria considerado um parto humanizado, essas mulheres sentindo tantas dores por tantas horas? Bom, primeiramente, gostaria de ressaltar que as diretrizes nacionais do parto normal, elas, na verdade, defendem o parto fisiológico, como ele deve ser. E não esse parto permeado por uma série de intervenções, que uma cascata dessas intervenções, elas são geradas, geradas e que culminam em um bloqueio do trabalho de parto, em sofrimento materno, em sofrimento fetal. Então, não é esse o parto que as diretrizes defendem. Justamente as diretrizes se apoiam na prática baseada em evidências, em um conjunto suficiente de estudos científicos que mostram que esse modelo obstétrico vigente, desde a década de 60, que é voltado ao manejo ativo do parto, ele deve ser reinventado. Ele deve sofrer uma releitura. A partir do quê? A partir de um atendimento respeitoso, digno, uma escuta empática e uma revisão daqueles procedimentos que são feitos de rotina e que não devem ser feitos de rotina, que eles devem ser eleitos, escolhidos, quando é necessário, com critério clínico. E muitos deles estão proscritos. O que significa isso? Não se deve mais fazer. Eles não são aconselhados. E outros são aconselhados com muita parcimônia, com muito critério clínico. É isso que as diretrizes propõem. Então, não é um modelo que força o parto normal. Justamente é um modelo que retoma o parto como ele deve ser. Que dá protagonismo, que dá voz, que dá escolha para essa mulher e para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu acompanhante. Que traz um nascimento respeitoso para essa criança, que traz um início de vida muito mais significativo para a mãe e para o recém-nascido. Acho que foi. Doutora, em relação a essa violência obstétrica, o que vem, né, Darlison, sendo falado há muito tempo, é que muitas mulheres, até mesmo em relação a essa estatística de 45% das gestantes que são atendidas pelo SUS, elas são vítimas de maus tratos. Muitas dessas mulheres, durante o parto, não imaginavam que estavam sendo vítimas, né, doutora? Sim, a maioria das mulheres, se você perguntar se ela está, se ela sofreu violência obstétrica, ela vai dizer que não, ela não tem ideia do que é isso. Mas ela vai, se você perguntar se ela sofreu um xingamento, né, alguém gritou com ela, listar os procedimentos que são proscritos, que são contraindicados, se ela foi submetida a um procedimento desse, ela vai dizer que sim. Então, essas evidências, quando contamos com o contato com elas, elas mostram que as mulheres sofreram violência obstétrica, tá? Então, é baseado num tipo de pergunta diferenciada, e não simplesmente, você sofreu violência, né? Ok? Quais são esses procedimentos, que são procedimentos que eram considerados naturais e que hoje a gente sabe que fazem parte aí de uma violência obstétrica? Por exemplo, a manobra de cristelé, é uma manobra de empurrar o fundo do útero pra que a criança saia, tenha um nascimento mais rápido, né? Então, é uma força muito forte, vigorosa no fundo do útero da mulher. Isso pode levar a um desconforto, a romper o útero, a romper a bexiga, a quebrar a costela, isso é totalmente contraindicado, não deve ser feito. Se uma mulher for submetida a isso, ela vai dizer, não, não permito que faça isso comigo, né? Então, esse é um tipo de procedimento que é completamente contraindicado. Outro procedimento é o uso da rotineiro, da indução do parto com aquele soro com citocina, né? Em casos extremamente restritos, ela tá indicada. Mas é feito de rotina em vários hospitais. Então, uma mulher bem informada, consciente, que tem umas pessoas preferências de parto, ela vai dizer, eu não quero esse par, essa indução, sem a minha autorização ou sem necessidade. Então, é necessário um diálogo entre a equipe e a mulher e o acompanhante, acompanhante da mulher, tá? Esse diálogo, ele é baseado em informação. Então, essa mulher, ela precisa estar preparada antes do parto. Esse debate público ampliado, ele é extremamente significativo. Mas é necessário também que as mulheres passem por um processo de educação perinatal, que é antes da gravidez, pra ela ter em conta como pode ser um parto respeitoso, digno, e não nesse modelo. E quais são os seus direitos? Quais são os procedimentos que podem ser feitos ou não? Então, essa informação, ela está prevista, inclusive, numa lei federal. O direito da informação da gestante, isso tem que ser respeitado.